Acidente no terminal Padre Pelágio em Goiânia. Um caminhão que fazia entrega de álcool gel no local acabou tocando em uma estrutura que veio ao chão, atingindo alguns usuários do transporte coletivo. Houve correria. Segundo a Rede Mob Consórcio, o corpo de bombeiros foi chamado e atendeu os feridos. Uma das pessoas teve que ser levada para o hospital. A Rede Mob lamentou o ocorrido.